Dentro do corpo, mete a bola no cu do Varane, ele mete a bola no cu do Varane, meu Deus! O gajo enfiou a bola no cu do Varane, de género, olha o cu do Varane, toma lá, olha, toma, enfia uma bola por lá dentro. Varane, não é nada, pá, eu não te quero dizer nada, Varane, mas é assim, pá, quando já uma bola entra a ser, pá, não há, ninguém vê a bola, não é, quer dizer, não há bola neste momento. O gajo enfiou-lhe a bola pelo cu dentro e ficou aqui, ficou fechada, não há nada, azar, ó. Tá, enfiou a bola no cu do Varane e deu-lhe um beijo na testa, já está, olha, vai correr tudo bem, diz o Varane. Vai correr tudo bem, siga, a bola bate-lhe no braço, depois o Kleiber rebeu a bola aqui, dá um pontapé com o joelho, ele dá uma joelhada na bola, até só que se não é com o pé, ele dá uma joelhada na bola, o Ederson, como não está satisfeito, espeta-lhe uma joelhada nos tomates também, e a seguir a bola, vai para a baliza e é gol, a bolsa, que merda é esta de jo... Pá, não consigo, chame o movement, foda-se, chame o movement, pá, para fazer isto. Maguei-me. E nasceu o Neto na seleção, pá, Neto se calhar, uma questão de experiência. Virtus em telha, e este jogo, olhem, vai dar merda. Estou aqui, podem, olha, saquem clip, podem sacar clip disto que eu vou manter aqui, por favor. Amanhã, o Empoli vai perder pontos com o Virtus em telha, em telha, em telha, o que eles quiserem, vai perder pontos. É certo, 1,50 neste jogo, não percebo, isto vai dar merda, claramente, mas eu vou apostar. Claro, eu tenho, eu tenho... Vai para ali, o que é que este gajo está aqui a fazer o Rock Mesa, nada, ninguém sabe bem o que é que ele está a fazer. Vamos meter o Gen Gen Sintong ali também, e agora vamos às táticas, porque... É assim, isto... Ei, calma, o que é isto? Papéis, o que é que interessa? Capitão, Cruyff. Libre curto, Cruyff. Libre longo, pá, ok. Cá, má vinga. Penaltis, Cruyff. Canto, esqueço muito do interesse, neste momento, das pessoas no jogo. É zero, é completamente zero. E é normal que o seja, percebem? É normal que o seja, quer dizer, quando... Não, eu gosto. Pá, talvez a central não seja mau. Não tenho o que ver, tenho que testar, tenho que testar mesmo. Por acaso, acho este miúdo muito bom mesmo, pá. Ok, o Jafonso, já, já. Acho mesmo muito bom. É pá, acho que este é um nível... Muito forte. Acho que este gajo é o futuro, em Portugal. A par do Darkling. São muito fortes. Muito fortes. Estão a entrar, ah, sou sabendo da tua família. Não tem nada a ver. Muitos deles, muitos desses humoristas, principalmente os britânicos, têm familiares que já passaram por essas mesmas dificuldades e eles fazem as piadas na mesma. Porque há que ter a inteligência e a capacidade para separar aquilo que é uma piada daquilo que é a realidade ou daquilo que é a verdade. É uma piada. Somente isso. E deixem-nos de ser todos conas de sabão. Vamos dizer-me umas coisas assim. Todos nós já ouvimos uma piada num momento errado e achámos graça. E depois tu ficas naquele, pá, mas eu não me devo rir disto. É pá, se achas graça, rir-te disso. Tipo, é por aí. As pessoas levam tudo demasiado a sério. As pessoas procuram... As pessoas passam 24 horas do dia à procura de alguma coisa para poder criticar. De alguma coisa para poder pegar. É pá, é surreal. É surreal. Quando uma piada te incomoda... Não percebo. Não entendo. Desta questão toda do Covid, o Benfica também estava algo do outro mundo. Não estava. É pá, mas sejamos honestos, o Benfica perde o campeonato em janeiro e em fevereiro. Que é na altura em que perde uma carrada de pontos que nem foi bom. E se nós vamos a ver o Benfica após essas questões todas, pá, nos últimos 5 jogos tem 5 vitórias, 0 golos sofridos. E a equipa está a subir claramente o rendimento. Grande Martim. É pá, imagina. Essa cena do Cosimo ter jogado com o... Portanto, é isso que vamos fazer. É pá, não vos posso dizer que... Oh, merda. Ah, ok. Isto está no chatting. Já me tinha enganado. Já tinha vindo aqui à equipa. E eu... Oi? Já tinha gostado um pouquinho. Quando volto ao conteúdo do YouTube. É pá, eu... Eu sinto-me bem mal com isso. Eu já devia... Eu ando a... A brincar muito com o conteúdo do YouTube. É pá, tenho deixado muito de lado. Muito mais do que aquilo que eu realmente queria. A verdade é que... Eu odeio. O Walker. É pá, eu não posso ver mais o Walker. Eu digo-lhe uma coisa. Eu se viro o Walker... Olha, eu vou mais longe. Eu se visse o Walker no Mar Shopping, eu ia a Norte Shopping. Ok? Eu saía e ia ao Norte. Pá, não vou. Estou tão... Estou tão farto do Walker. Mas tão farto do Walker. Que para mim o Walker não joga bem nem a lateral, nem a central, nem em lado nenhum. O Walker joga bem, é fora da equipa, sem eu ter que jogar mais com ele. Ok? Odeio. Hunter no Croix. Aliás, Cristiano Ronaldo e Eusébio. Não deve ter quando. Estás a acusar. Em relação ao Barane. Pá, é assim. Eu já vi coisas menos estranhas neste jogo. Muito menos estranhas. Ou seja, depois o Barane continua abraçado ao Ederson. Dá uma cabeçada no peito dele. A bola do Ederson escorrega-lhe na mão. Ele deixa a bola cair. A bola entra pelo corpo do Barane adentro. Que é isto que vai acontecer. Exatamente. A bola bate ali no corpo. Entra. O Ederson volta a agarrar a bola do outro lado. Ou seja, o gajo estava com a mão naquele lado. A bola entra por aquele, não é? Exatamente. Ele mete-lhe a bola no estômago daquele lado. Vai buscar por este. Exatamente. Depois o gajo está com a mão daquele lado. Tem a mão... A bola entra dentro da... Entra pelo corpo adentro do Barane. Ele volta a meter a bola por dentro do corpo. Mete a bola no cu do Barane. Ele mete a bola no cu do Barane. Meu Deus. O gajo enfiou a bola no cu do Barane. Gente, olha o cu do Barane. Toma lá. Olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.